Aqui eu vou explicar um pouco melhor como que a gente está planejando o edital na parte de seleção e no cumprimento do decreto, na parte de seleção das proponentes pela faixa de 450 MHz, sozinho. Isso é o modelo do 450 MHz vendido, ou seja, lote 1 vendido isoladamente. Então, para cumprir o inciso 1 do artigo 3º do decreto, que aprovou o PGMU, nós estamos colocando a previsão de um plano de serviço de telecomunicação de voz pré-pago, com preço igual ou inferior a tantos centavos por minuto. Isso é bom esclarecer, todos esses valores estão, inclusive para a consulta pública, eu estou propondo que não saiam esses valores, principalmente porque isso não foi, não veio de proposta da área técnica. A área técnica propunha um outro modelo de seleção, baseado no menor preço da infraestrutura para a concessionária de STFC, para o cumprimento do PGMU. Eu entendi que essa proposta da área técnica não cumpria o decreto que aprovou o PGMU, porque o decreto fala expressamente que a seleção deveria ser baseada pelo menor preço de voz e dados para o consumidor final, e um outro inciso que previa que a Anatel fixaria o valor, então, da seção da capacidade de rede para as metas de universalização. Então, como nós mudamos bastante a lógica de seleção do processo seletivo, esses valores terão que ser reavaliados pela área técnica, obviamente os estudos de viabilidade, VPL do negócio vão ter que ser refeitos, e a partir daí, esses valores serão determinados na versão final do edital. Ressaltando também, como outro aspecto, que tradicionalmente, tantos valores mínimos quanto outros tipos de valores presentes nos editais não saem para a consulta pública, saem sim um modelo do negócio, até porque isso vai ter que ser refeito depois no cálculo do VPL. Então, nós estamos colocando o preço, todos os preços que estão listados aqui são preços teto, então, o preço que sairá na versão final do edital será um preço teto, e ganhará, então, quem der o maior desconto sobre essa cesta. O desconto é linear e sobe a cada 1%. Então, vamos seguir no plano de serviço de comunicação de voz pré-pago, com preço igual ou inferior a X centavos por minuto, para ligações locais, e plano de serviço de telecomunicações de voz pós-pago, com franquia mensal de 100 minutos, com preço igual ou inferior a X reais. Então, aqui, há, como os senhores podem ver na proposta, que eu estou colocando em votação, a obrigatoriedade de ter os dois planos, o plano pré-pago e o plano pós-pago. Depois, plano de serviço de comunicação de dados em velocidade de download de 256 kbps, de upload de 128 kbps, com preço igual ou inferior a X reais por mês. Esse valor é o inicial da oferta. A gente, na proposta, inclusive, já veio da área técnica, assim, com a obrigatoriedade de ter uma oferta, área técnica não propunha um preço teto, mas existia a obrigatoriedade da oferta, iniciando com 256 kbps e chegando até 1 mega em 2017, a partir de 2017. Isso, obviamente, foi elaborado com base na viabilidade técnica que a área técnica estudou, da infraestrutura de 450 MHz, que é uma infraestrutura que tem, que é uma faixa de radiofrequência, tem uma banda menor e uma abrangência muito grande, mas tem uma capacidade de tráfego menor do que 3G e 4G. Então, nós estamos colocando aí 256 kbps como plano. Isso não impede, obviamente, que a empresa tenha outros planos maiores, com maior capacidade de velocidade de download, mas coloca esse plano como obrigatório. O efeito de disciplinamento de preço vai ocorrer de qualquer forma. Então, o que nós estamos buscando fundamentalmente aqui é que, como essa empresa será monopolista na área rural, então só existirá ela prestando esse serviço na área rural, nós queremos, então, limitar um pouco o valor da oferta dela a um preço que não seja o preço de monopólio. Então, vai ser colocado o preço teto, mas ainda que ela tenha outros planos de serviço, maiores e com maior velocidade, só a existência desse plano mais baixo com um valor determinado, provavelmente vai ser mais baixo, isso disciplina os outros demais preços de plano de serviço, já que se for uma distância muito grande entre eles, o consumidor tende a ficar com esse plano de serviço, apesar da velocidade mais baixa. Nós estamos colocando o preço também para a sessão de capacidade de rede para as concessionárias, em acesso individual, vai ter um preço por minuto, e uma sessão de capacidade de rede para, também, para as metas de acesso coletivo, que vai ter um valor também por acesso coletivo em alteração. Aqui está agregado, que é o valor que vai ser pago por acesso coletivo em alteração. E, depois, a obrigação de atendimento de forma gratuita, mas isso não é uma variável, então, na verdade, não é um critério, é um requisito necessário para a proposta, Então, se a proponente apresentar a proposta, ela já está, obrigatoriamente, se comprometendo a cumprir essa obrigação. Só coloquei aí para fazer uma relação, também, de compromissos, e para os consumidores rurais, vai ter de forma gratuita, em escolas públicas rurais. Com o senhor Desvermoni. Sim. Acho que é muito importante esclarecer, em relação à questão do preço teto. Quer dizer, em que momento será o momento do edital que esse preço teto será estabelecido? É, é. Presidente, como eu havia falado, como isso não veio da área técnica, Primeiro que os preços de editais, então, preço pela outorga e outros tipos de preços, não costumam estar previstos na consulta pública, isso vai para a versão final do edital. De qualquer forma, ainda que se quisesse colocar, seria temerário, porque não houve estudo da área técnica sobre o patamar de preço adequado para a viabilização do negócio. Como isso não foi proposta da área técnica, nós tivemos no gabinete um período muito curto de análise, a proposta foi distribuída agora em janeiro, já para cumprir o cronograma, eu potei para essa reunião, para a primeira reunião do Conselho no ano, então, nós não tivemos condições de recalcular o VPL do negócio e ver qual o preço que seria mais adequado. Na publicação do edital, evidentemente, tem que estar o preço teto. Terá o preço teto, obviamente, até porque sobre isso, será baseada a decisão do critério de concorrência. Então, como eu havia dito, todos esses preços vão estar definidos na versão final do edital e o critério de seleção será o maior desconto linear. Do preço teto. Do preço teto. Então, se a entidade propuser um desconto de 1%, 5%, 10%, esse desconto se gerar de forma igual sobre todos esses preços. Inclusive, facilitando o processo de escolha, de decisão, senão ficaria complexo demais uma ponderação nesses valores.